Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo para você, ligado, ligado na Globo, futebol no domingo, começando um pouco mais tarde, é o futebol na Globo no seu domingo. Agora apertou e tocou a bola para fora, foi derrubado, é falta, gingou bem, foi para o fundo, fica com o arremesso lateral. O Degarde Vai na base do lançamento E agora o Juiz está marcando e parando o jogo, houve falta Usou habilidade, tocou, boa bola Chega bem de ladrão ali Bola esticada Mais uma bola esticada Uma entrada dura, eu pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente, uma entrada dura O Degarde Armou a barreira para proteger o canto esquerdo Bateu para o gol Bola perigosa O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher Bola esticada E aí na base do lançamento Mais ligação direta lá com o campo de ataque Haaland Manda para frente, arma correria Foi boa bola, hein? O lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher O corte feito A posição é normal, ele bateu para o gol Para fora Perde a chance do jogo Faz a bola esticada Aí vai na segurança Não inventa a moda Acho que o Diz está dando só arremesso lateral Arrumou, pegou firme na bola Parece com muito receio, com muito cuidado para não perder a bola Para não errar o passe E aí o passe fica muito mais burocrático Fica um passe para o lado, fica um passe que não bota o time na frente Ela foi desviada, é escanteio A ideia dominou e bateu E olha, foi para fora por pouco Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Chegou perigosamente A zaga esperta ali para cortar Para dentro da área Faz o passe mais longo E foi bom o passe Afasta, joga para longe Perdeu a bola Vem na jogada individual Boa bola Ele dominou Troca a bola à frente Cuca Boa movimentação Ficou de frente Pode bater Prendeu belo Dribble Deu uma gengada linda Ali para cima Deu uma cochilada Perdeu a bola Saiu jogando lá pelo lado direito Bola foi boa Olha que boa Bola Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Chega bem de ladrão ali E o juiz agora marca a falta O Degard Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu a jogada Bateu para o gol Olha ele aí Bateu e bateu mal Tirou a bola De jogo para longe Dá uma disparada Vai engatando Baixa para cima Chega com perigo O show do intervalo Já está em campo Agora Depois Do encerramento Do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Zero a zero Primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo Volta daqui a pouco E tem boas atrações Para você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção Se manda agora pelo lado esquerdo Se manda agora pelo lado esquerdo Alteração feita Cuca Usou a habilidade Tocou boa bola Boa bola Boa bola Haaland Foi boa bola Mas não está fácil para sair jogando não Para o gol 1 a 0 É num passe em branco o time Agora é aquela hora São dois momentos Para o comentarista De arbitragem E para o comentarista técnico Porque o jogo vai esquentar Inclusive no bate-boca Na reclamação Nas divididas Outra bola lançada Bota o time para correr Olha a boa avancada Faz o passe mais longo E foi bom o passe Afasta Joga para longe Se manda para o campo de ataque Foi boa bola Foi boa bola Deu uma cochilada Perdeu a bola A abertura não foi boa Nada boa Joga longa Lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Faz a bola esticada Limpou Bateu Manda para frente Arma a correria Consegue fazer a marcação E retoma a bola Boa bola Jogou na direita O juiz vai dar a falta O juiz ia dar a vantagem Para o Sérgio Mas a vantagem era De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem Não se concretizou Ele marcou corretamente a falta E rola amarelo para ele Perdeu a bola Faz a abertura Busca no meio Faz o lançamento longo E foi derrubado Mais uma bola esticada Deu o bate Tomou a falta Falta E falta perigosa Os caras reclamam Toda bola Toque de cabeça Pega Sensacionalmente O goleiro Pega Pega Esticada Mais de 30 minutos Cuca Recebeu Em boa circunstância Perdeu a bola Perdeu a paciência ali Perdeu a bola E fez a falta E aí na fase do lançamento Tomou a bola Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Boa bola Olha como ele é liso Olha como ele é liso Chega bem de ladrão Chega bem de ladrão ali Essa alteração aí Mexida boa Não é errada a substituição Vai na base do lançamento Mais uma bola pra frente Não passou tão bem assim O toque pro gol E olha foi por pouco Faz o passe mais longo Faz o passe mais longo E foi bom o passe Foi pra cima da marcação Bom cruzamento Última passeadinha do ponteiro Cuca O corte foi feito E agora lá do Itrapita O fim do jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Se levanta e não volta Olimpica na sala Olimpica na sala Olimpica na sala